Oiê pessoal, CatTv123 aqui e com a atualização que a gente esperava, é os pandas reais chegaram E eu não vejo a hora, gente, de adotar um, ah, então eu já tô até aqui, ó, na loja de diamantes, né, e não é só porque ele vem de aqui, né, mas porque ele combina, né, aqui, gente, ó, né, ó, essas joias aqui, esses diamantes do padrão, né, do panda aqui, ó, então combina Então, vamos lá, gente, ai, que gracinha, olha, ok, três diamantes, e vamos ver, gente Olha, gente, aqui é o padrão, nossa, que lindo, gente, olha isso, olha, bem realeza, né, assim, com esses, é, diamantes aqui, né, esse símbolo, assim, meio que real, sei lá Olha que lindo, gente, uau, nossa, olha o rastro, gente, nossa, muito lindo mesmo, muito fofo Então, vamos ver aqui o padrão, deixa eu ver Ah, então aqui, ó, esse padrãozinho aqui, né, igual a todos os animais que tem padrão exclusivo E olha, gente, vamos ver aqui as cores Uau, azul, bonito, verde, olha, gente, ó, a esmeralda aqui Hum, rosa com roxo, né, cinza com rosa, ok Gente, ai, meu Deus do céu, preto e vermelho, vai ser esse, olha que lindo, meu Deus Não é o meu preferido, eu amo preto e vermelho Ah, também tem esse branco azul, né, também tá lindo, né, esse azul secreto aqui, amei Também tem esse laranja aqui com marrom, né, eu acho E o original, né, então, gente, eu vou escolher aqui o vermelho com preto, claro Então, vamos ver aqui as cores Tá, hum, acho que eu vou escolher um preto Hum, não, deixa eu ver branco Ai, ficou bonito Deixa eu ver aqui com preto Ai, meu Deus do céu, ficou melhor ainda Ai, que lindo Vamos mudar o olhinho Pronto Ai, gente, ficou muito mais fofo, olha isso Ah, antes, deixa eu ver aqui uns acessórios pra colocar Hum, vou ver de cabeça aqui Deixa eu ver O que que pode ser, gente? Ai, não sei Ah, um coca Ah, ficou mal Ai, meu Deus Ah, essa coroa de flores aqui também, ó Ficou ótimo Também tem essa coroa aqui, preta Tiara, rara Acho que tá bom, né Ficou pretinho Ficou vermelho Combinou também Ficou ótimo Ficou linda Ok Agora o pescoço Deixa eu ver aqui Essa câmera Hum, essa tá bom É, aqui Coleira Agora Roupinha aqui Não sei Não sei também Ah Ah, essa saia aqui Tutu de balé Ai, meu Deus Que coisa mais fofinha Deixa eu ver aqui um sapato Então Pros pés, né Ah, pra excelente Ai, meu Deus do céu Olha que linda Gente Ai, meu Deus do céu Olha que linda Olha, gente Olha o padrão aqui O racha Como fica Fica preto Branco e vermelho Ai, eu amei Amei Olha, gente Que coisa mais fofa Uau Amei Ai, meu Deus Muito fofo Bom, gente As ações, né Elas são As mesmas Né A mesma coisa A diferença aqui É que tem o padrão Né Embaixo Né Mas é a mesma coisa Ó Ai, muito fofo A gata Tá bonita E então Agora, gente Vamos ver a outra Notícia Gente Ó Aqui, ó Surpresa No evento Maravilhoso Gente Aqui diz Que chegou Um novo Mascote Nossa, gente Será que tem Um novo mascote Mesmo Meu Deus Então Eu já vou comprar Já uns mil ovos Né Pra ter certeza Que vem um novo Ah, meu Deus E, gente Ó Nos outros anos É Não tinha dica Não tinha dica Nem nada Na verdade Né Mas a notícia Ela vinha só com Esse desenho Não tinha nada Só um desenho Aqui atrás Né E nessa notícia Aqui, gente Tem esse ovinho Aqui, ó Com uma patinha De fora Olha Isso só pode ser Uma dica Né, gente E se for Gente, ó Como vocês podem ver Aqui Não é um réptil Né Sapatinha assim Tipo É Tipo Três dedos Assim, né E uma garra Né São Das aves Então É uma ave Mas Qual que pode ser Né Que a gente Não tem ainda Ai Tem tanta ave Não pode ser Um Um pica-pau Será, gente Um pica-pau Né A gente Não tem ainda Uma Garça Um flamingo Ai, meu Deus Gente O que pode ser Ou Ai, meu Deus Um avestruz Ai Uau Gente Será Tomara Né Ai, meu Deus Do céu Então já vou comprar Uns milhões Aqui Então bora Comprar aqui Vários 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 Ai, meu Deus Eu sou louca Vários 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 Gente, eu acho que eu já comprei cinco aqui Eu tenho que descobrir qual é o mascote Não vejo a hora de descobrir qual o mascote que é, gente Então, ok, gente Vamos continuar vendo as notícias aqui E aqui, gente Olha a notícia que eu dei em primeira mão ontem no meu canal A foto da Lisa que traz a dica de um novo animal E que, pelo detalhe aqui das orelhinhas Como eu mostrei no vídeo dos dois novos animais Do AJ e do Playwise É a raposa Feneco Ou Feneco, né? Não sei como se fala Então, gente, é a raposa do deserto Uau Agora é só esperar ansioso, né? Pra isso se confirmar, né, gente? Né? Tomara E agora, pra finalizar, gente Vamos na toca épica do dia de skill Pra ver o item secreto Aqui, ó A cabana da primavera A toca aqui é a mesma, né? Mas o item mudou Então, vamos ver, ó Aqui, gente O rastro, ó Que bonitinho É muito lindo Ai, que fofo Aqui, gente, ó É esse item aqui Ó, é esse cesto Né? O ovo da primavera Ó, tem várias cores, né? Vamos escolher essa vermelha aqui Ih, ok, gente Essas foram as novidades Então Ok, pessoal Espero que tenham curtido esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E me diga O que você mais gostou De essa atualização E como as coisas você acha que vai vir E se ainda não é inscrito Inscreva-se pra mais vídeos como esse Tchau, pessoal E até o próximo vídeo Ó 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